Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Sancionada durante a primeira gestão da prefeita Moema Gramacho à frente do Executivo Municipal, a lei que garante o processo de eleição direta para diretores e vices das escolas de Lauro de Freitas será reencaminhada ao Legislativo para revalidação. A decisão foi comunicada pela gestora durante reunião com representantes da Associação de Professores de Lauro de Freitas. A lei garantia a escolha democrática da gestão escolar com votos de pais, alunos e corpo docente das unidades de ensino. Em meio às especulações sobre o início das obras da Estação Lauro de Freitas, o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia ressalta que a construção só vai ser iniciada quando a estação-aeroporto estiver em funcionamento. Segundo o presidente, o trecho para Lauro de Freitas está contratado, programado e como é de conhecimento geral, está previsto mediante uma demanda especificada a partir do funcionamento da estação-aeroporto. No caso do aeroporto, a demanda prevista é de 6 mil passageiros por hora, mas esse monitoramento só será feito quando a estação for aberta ao público. O governo do Estado da Bahia divulgou o contrato para a construção do Hospital Metropolitano em Lauro de Freitas. Em anúncio anterior, o governador Rui Costa informou que a unidade terá 265 leitos, sendo 30 de unidade de tratamento intensivo. Haverá ainda oito salas de cirurgia e enfermaria em especialidades, como clínica geral, clínica cardiológica, além de setor de imagem e diagnóstico para a realização de exames. O prazo para a execução da obra é de 18 meses. 100 trabalhadores atendidos pelo programa Qualifica Bahia em Salvador e Lauro de Freitas participaram na tarde de terça de uma aula de integração no auditório da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte na capital baiana. O evento reuniu as turmas dos cursos de corte, costura, preparação de acarajé e abará, cabeleireiro e operador de telemarketing, que estão sendo executados pela comunidade Cidadania e Vida nos dois municípios. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 9-9269-5292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Uma ótima semana para você e até semana que vem!